Vai? Vai pra onde? Fala galera, tranquilidade total ou nada? Coelho de novo, né? Fala galera, tranquilidade total ou nada? Bem, eu vou muito bem, obrigado. E a gente tá aqui, cobrindo o evento K-Pop. Qual que é o nome do evento? Evento Nerd de Goiânia. Qual que é o nome? Anime Pop? Não, não é Anime Pop. Tô no evento antigo hoje. A gente tá cobrindo o evento que a gente não sabe o nome. Pessoas passam debaixo da câmera. Pode passar. Vamos dar uma olhada no que que tá rodando por aqui. Faz só rindo, claro. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Amu, trazendo a cobertura deste magnífico evento com essa mega estrutura que custou milhões no Liceu de Goiânia. E aqui com esse gostoso, lindo tesão. Opa, beleza galera? É, é, era. O que você tá fazendo aqui nesse evento? Tudo bom? A gente tá aqui nesse evento, a gente tá cobrindo esse evento. A gente tá na parte aqui de compras, a parte comercial do evento. E as pessoas não tão nem aí, elas passam mesmo. Dá uma girada, por favor, dá uma girada. Tem que sentar a vara desses moleques baituos. Vamos sentar. Tem que sentar a vara desses moleques baituos. Vamos sentar a vara ou fazer ele sentar na vara, não sei ainda. Mas a gente decide. E aí é com você, Lismar. Beleza, vamos dar um rolé. Oi, tudo bem? Oi. Como é que é seu nome? Uai, Con. Você não tá com calor, não? Você gosta de se vestir assim? Quem que é esse personagem? Con. É o Con, não é? Você gosta muito dele? Quem te obrigou a vestir assim ou você quis se vestir desse jeito? Eu. É? O que é que o Con costuma falar? Nada, né? Você gosta muito de Bleach? Você não acha violento, não? Não? Você é fã de alguma coisa lá? Sim. Tem que ser bonzinho pras pessoas, não tem? Defender quem que você gosta. Então tá bom. Fala tchau pro pessoal. Tchau. Tchau. Mas então, galera, eu tô aqui com o meu brother Dante. Dante, queria te fazer uma pergunta, cara. O que é que você tá achando dessa sua nova versão? Cabelinho preto, cigarrinho na boca, meio afeminado. O que é que você acha disso, velho? Cara, eu achei muito emo aquele novo Dante. Sem zoeira. É? Tipo, eu li uma reportagem que eles trocaram porque acharam o Dante, Antigo, tipo, eu, muito punk. E o massa do Dante ia ser punk. Aí colocaram o cara emo lá, todo viadinho. Você acha que isso é estratégia de marketing só pra atrair novos fãs? Ou ele realmente mudou o personalidade? Eu acho que é só pra atrair novos fãs mesmo. Porque a personalidade do Dante que eu vi nos vídeos parece ser a mesma. Só que só o modo dele vestir, essas coisas dele mudou um pouco. Não tanto o modo de vestir, né? Mas o cabelo. Mas tipo, eu achei meio nada a ver assim com o Dante. Mudou de repente. Mas eu ainda não joguei o jogo. Então não tem muita noção assim da história. Pode ter um fundamento legal. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. E aí, volta ao... Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Fala, galera. Eu tô aqui com o meu mano sub-zero. E eu queria te perguntar uma coisa. Velho, o que você acha desses fãs que estão fazendo pra você, mano? Ah, isso aí é uma tremenda falta de criatividade. Porque o fraco é esse aqui. O fã. Quando vai rolar uma luta de verdade entre vocês pra saber quem é o mais forte? Eu sou o mais forte. Bicho, please, vão aqui agora. Olha, você é viva. Como você se sente sendo o cara mais forte do universo, irmão? É, bom, eu não me sinto como o cara mais forte. Pra mim ainda é o Pai Kohan. Ou até o mesmo Vedito ainda é mais forte que eu. Eu só consigo juntar os poderes do universo pra poder aumentar a minha força. Mas a minha força mesmo não é tão forte. Cara, cara, minha nora. Sua nora? Viu uma nora? Nora? Meu discórdão, como você se sente sendo mal interpretado? Sendo que você sempre quis defender sua família e sua honra. E todo mundo te vê como um cara mau que sempre voltou das profundezas do inferno. Não pra defender quem você realmente gostou. Suas ideologias. E sim só pra matar as pessoas e fazer o mal na terra. Eu não ligo pra opinião das pessoas. Eu só quero completar minhas vinganças. O que você acha dessa sua nova versão? Cabelo pretinho, curtinho, meio homossexual, cigarro em um na boca. O que você tá achando disso, velho? Eu falo só assim, ó. Senta a vara, seu baitola. Valeu, valeu. Ô Maranhaco, como é que você se sente sendo o único personagem super herói que tem conta pra pagar, cara? Ah, é muito ruim, mas ocupa muito meu tempo. Porque às vezes eu tenho que... Às vezes o Censura Aranha dispara, mas eu não posso nem atender. Porque eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa, pagando alguma conta, cuidando da tia May. O que é pior, cara? É cuidar da sua tia May ou é cuidar dos pelos que nascem na tua mão? Ah, nem nasce não. De onde você tirou isso? É invenção do povo. Beleza, Maranhaco, obrigado, cara. Tranquilo. Ah, ah, ah.